Muito bem pessoal, mais um vídeo de detalhes aqui no Falando de Carro e hoje eu estou aqui no Rio de Janeiro para conhecer o novo Citroën C3 2023, essa daí que é a versão fio 1.0 aspirado com transmissão manual de 5 velocidades então já se inscreva aqui no canal, já deixe seu like e bora conferir tudo sobre a versão mais completa 1.0 aspirado do novo Citroën C3 pessoal. Então vamos lá, o modelo recebeu uma nova geração, um carro totalmente novo, uma base nova, que é a base do próprio Peugeot 208, um carro que faz parte do grupo Stellantis, mas ainda tem bastante do que é o conceito dos modelos PSA, esse modelo compartilha a plataforma do 208. Então vamos lá, mas aqui você tem uma proposta de um hatch com uma alma aventureira, com uma alma SUV, a Citroën não considera ele um SUV compacto, mas de fato um hatch com uma característica SUV, como se ele já tivesse nascido como um Uno Way, vamos dizer assim, sabe? Com uma proposta já off-road. Então vamos lá pessoal, ficando bem diferente com o carro, essa daqui é uma unidade topo de linha, com essa motorização 1.0, então nós temos aqui as luzes de seta amarela, fazendo DRL ali em LED, que eu já vou mostrar para vocês, então temos uma luz de DRL aqui, seguindo pelo Chevron, que é esse símbolo da Citroën aqui cromado, nessa unidade que vocês estão vendo, não há farol de neblina nessa versão, então aí característico, farol de parábola simples, alto e baixo na mesma lâmpada, e aqui ó, um ponto interessante, ele tem 23 graus de ângulo de ataque, então ele tem realmente uma alma bem aventureira, então um ponto muito interessante com o novo Citroën C3. Então ó, ficando aqui mais um pouquinho de 3 quartos, para vocês notarem um pouco mais do carro, essa unidade aqui está equipada com teto biton, então você tem algumas características, né, como o retrovisor branco e o teto também branco nessa unidade, e aqui ó, rodas de liga leve, mesmo na versão 1.0, freio a disco apenas na dianteira, então aí as rodas de liga leve para vocês conhecerem do novo C3, 195-65 de aro 15, uma suspensão calibrada específica para o nosso mercado, que deixou o carro muito gostoso mesmo, a Plex, né, para dar essa característica mais aventureira para o carro, e a versão 1.0 não tem aquele air bump aqui, que vocês vão conhecer na versão topo de linha do carro. Bom, essa daqui é a chave do modelo, você tem o acionamento pela própria chave, então você pode fazer o trancamento dessa forma, ou destravar dessa forma também, e o miolinho aqui. O retrovisor conta com repetidor de seta, que é uma coisa exclusiva para o nosso C3, né, o indiano não possui isso, por exemplo, e dando aqui uma distanciada, vocês conseguem entender bem o conceito, né, O novo C3, ele tem um tamanho muito próximo do que é um HB20, por exemplo, um entre-eixo maior do que ele, inclusive, então você, olhando, né, a gente achou o carro pequeno, mas ao vivo, né, olhando realmente o carro olho a olho, assim, você consegue ver que ele é um carro bem maior do que as fotos que a gente conhecia. Nas fotos ele tinha uma aparência de um Mobi, de um Renault Kwid, por exemplo, mas de fato é um carro muito maior, próximo aí do que é um próprio Onix, e também o Hyundai HB20, para vocês terem uma ideia em proporção deste carro. Bom, essa daqui é uma unidade com motor 1.0, então, ó, eu quero mostrar para vocês aqui, que essa motorização é a que a gente já conhece, né, da família Firefly, que estreou no Argo, né, um tempo atrás, aí a Fiat foi usando em vários outros modelos, e agora, né, como se faz parte do grupo Stellantis, a gente também tem o carro, né, com essa motorização. Então, ó, só pegando aqui, a gente tem o motor 1.0 Firefly, de até 75 cavalos de potência, 10.7 kg de torque máximo, com câmbio manual de 5 velocidades. A Citroën ainda não divulgou, né, para a gente o 0 a 100, mas eu estou deixando agora específico aí para vocês, mas deve girar na casa aí mais ou menos dos seus 15, 16 segundos, né, o 0 a 100 desse carro. Lembrando que ele é só 6 válvulas, tá, pessoal? Esse modelo só tem 2 válvulas por cilindro. Então, aí, mostrando para vocês, quero deixar o carro aceso para vocês conhecerem um pouco mais agora dele. Então, ó, vamos acender aqui e mostrar o DRL do novo Citroën C3. Então, aqui, ó, a gente aciona, né, para vocês conhecerem essa nova assinatura da Citroën. Então, ele tem esse conceito que liga, né, as lanternas dessa forma, né, os faróis com a grade, ó. Então, aí tem um conceito diferente, né, realmente, visualmente, você identifica fácil, né, que se trata de um novo modelo, que é um novo C3 também. Então, é bem diferente com o carro para vocês conhecerem. Agora, eu vou deixar o conjunto óptico em si aceso, juntamente com as lanternas, que é para vocês entenderem essa nova assinatura do carro. Então, ó, acendendo aqui, né, vocês têm aí, ó, o conjunto óptico na parte inferior amarelo. Esse carro não tem, né, faróis em LED ou coisa do gênero. Quem quiser vai ter que colocar a parte. Então, aí, a assinatura do carro com luz amarela. E chegando aqui na parte traseira, nós também temos essa assinatura. Então, ó, uma assinatura também aí de fácil entendimento, né, ele faz uma espécie de C, né, aqui com lâmpadas todas halógenas, né. Então, aí o conceito do C3 para vocês, nomenclatura do carro também, nome Citroën aí, e a abertura do porta-malas pode ser feita direto pela tampa. São mais de 300 litros de capacidade, o que é um ponto muito importante. Como se trata aí de um hatch compacto, ele tem realmente o espaço de um porta-malas de um hatch compacto. Então, aqui, ó, porta-sacolas, né, aqui a gente só tem um baúzinho, né, e aqui o step temporário. Então, aí para vocês conhecerem, né, detalhe aí do porta-malas traseiro, só aqui, ó, a tampa da máquina, né, o resto fica realmente aparente. E, ó, luz aqui de placa em LED, hein. Vai brincando com o pessoal da Citroën. Então, aí, para vocês entenderem o conceito da traseira, né, o teto aqui, ó, biton, com esse aplique aqui, fazendo um visual diferente, né, rec de teto também posicionado nessa versão, e nomenclatura C3. Não tem sensorcionamento nessa versão, então menos câmera de ré. Então, aí é um conceito mais simples de construção essa unidade aqui. E aproveitando, pessoal, peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like no vídeo, é muito importante, porque nesse momento eu estou falando de carro, vocês deixarem o like e se inscreverem no canal. E comentem aí, o que vocês estão achando do C3? Vocês acham que vai ser um carro que vai valer a pena? Vocês acham que vai ser muito bem vendido? Citroën ainda não deu preço enquanto a gente está gravando esse carro, mas ele deve partir mais ou menos dos seus 70 mil e até uns 90, na minha opinião, né. Ainda não tem preço enquanto eu estou falando isso para vocês aqui. Mas vamos lá, pessoal, vamos chegar ali na parte interna. Eu só vou desligar o carro, porque eu vi que ele estava tocando um pouco de música, e isso pode interferir, né, na nossa monetização. E chegar aqui, ó, na parte traseira do carro, então, ó, notem que o acabamento aqui é todo em plástico, né, maçaneta prateada. Vocês estão vendo que não tem comando de vidros, né, nem manivela, nem aqui o botãozinho de abrir e fechar, que eu já vou contar para vocês aonde está. Banco revestido em tecido, nesse estilo biton aqui, né, cinza e tal, com apoio de cabeça, cinto de três pontos para todos os ocupantes com Isofix. E o espaço interno realmente me agradou. Você tem um espaço de entreixo interessante e isso trouxe um bom espaço, ó. Então você consegue se acomodar muito bem, o banco aqui está relativamente elevado, então você tem um espaço interessante, né. E você consegue se acomodar bem aqui. Quatro pessoas viajam bem, cinco relativamente apertado. Não fica tão apertado não, viu. O carro engana bastante em proporção e você tem aqui um assento considerável. Lembrando, pessoal, que eu falei para vocês, ó, são duas tomadas USB aqui na parte traseira, um porta-copos com feltrinho e os comandos do vidro elétrico traseiro está aqui, ó. Por uma economia de custo, né, e fiação e tudo mais, os comandos estão aqui e não nas portas. Isso daí barateia bastante o custo do projeto e foi uma solução aí que a Citroën achou. Bom, aqui, ó, um pouco do painel que eu achei bastante bonito também, por sinal, que eu já vou chegar lá e mostrar para vocês. Lembrando que essa unidade conta, né, com controle de tração e estabilidade já de série, assistente de rampa, enfim, uma série de comodidades também. Bom, vidro elétrico automático na parte dianteira, então você tem aqui as duas funções, uma saneta prateada, o banco tem ajuste de altura para o motorista, que é um ponto importante, com bancos em tecido aí para vocês conhecerem mais uma vez, né. Então, banco em tecido nesse estilo cinza, né, com acabamento aqui mais escuro. Então aí tudo para vocês com relação ao novo C3. E a posição de dirigir foi um dos pontos que a Citroën falou bastante, né. Então a Citroën falou bastante dessa posição de dirigir e que, de fato, a gente tem uma posição interessante. O assento é alto, eu já estou no modo mais baixo, então a posição é alta, é proposital, para você ter essa aparência de um SUV ou coisa do gênero. Então você tem um bom campo de visão com o carro, e isso, de fato, chama bastante atenção aqui no novo C3. Mas agora eu quero mostrar para vocês o que vem dentro desta versão aqui do carro. Então, ó, vamos chegar aqui, vamos mostrar mais uma vez a chave do carro, né, chave no miolo, então a gente coloca ela aqui, e vamos mostrar aí tudo que vem nessa versão do carro. Bom, algumas coisas aqui eu achei meio curiosas, né, deixa eu só baixar o volume aqui, né, para diminuir, enfim, né, não prejudicar na nossa monetização. Então pronto. Ó, dando a partida, pisando aqui no freio, né, ó, direção elétrica, o volante tem ajuste de altura, mas não tem de profundidade, certo? Comandos de som aqui, troca de áudio, atendimento de chamadas, enfim, volume posicionado aqui. Aqui detalhes do limpador dianteiro e traseiro, e aqui chave de seta com iluminação, né, não tem acendimento automático dos faróis. Por aqui a gente ajusta o retrovisor, tem detalhes aqui de trava das portas, bloqueio do vídeo traseiro. Então vocês estão vendo que algumas, algumas não, né, muitas funções estão no console do carro e não nas portas. Isso não passa mais fio, né, você não tem comandos, não tem iluminação, isso reduz muito um custo de projeto, né. Bom, saídas de ar aqui posicionadas dessa forma, aqui também no mesmo estilo, né, o mesmo desenho, mas aqui vertical, né, aliás, horizontal e não vertical. O console aqui, ó, biton, então você tem esse detalhe azulado aqui, com airbags apenas na dianteira, tá, não tem airbags laterais, então são dois airbags na frente. Manopla do câmbio manual de cinco velocidades, né, então aqui, com a ré dessa forma, não tem câmera de ré e sensacionamento como eu falei. Freio de mão eletrônico, não, ré eletrônico, não, desculpa, manual, com porta-objetos, porta-copos, mais um porta-objetos e outro porta-objetos. Aqui nós temos uma tomada USB, uma entrada 12 volts, detalhe do ar-condicionado que é simples, e a central multimídia de 10 polegadas, conta com Apple CarPlay e Android Auto sem fio, parte de rádio, enfim, telefonia, tudo que tem direito. Então aqui você tem algumas funções do carro, configurações também, então aqui é um ponto muito interessante, você consegue ajustar aí algumas funções do modelo, parte de áudio também, telefonia, enfim, é uma tela relativamente simples, mas bastante intuitiva, a grafia dela é muito legal, esse novo sistema da Citroën. Retrovisor é normal, não é fotocrômico, iluminação amarela, e aqui um espelhinho para o quebra-sol do passageiro, e outro aqui para o motorista também, seguindo dessa forma. Um porta-objetos, um porta-luvas, sem iluminação, achei bastante rasinho, cabe muita coisa aqui não, coisa alta, ele é relativamente rasinho assim, estreito. Então aí para vocês conhecerem, e aqui vem um ponto muito curioso com relação ao C3, essa versão 1.0 não tem conta giros, é só um velocímetro digital, aqui detalhes do painel de quilômetros, tripiá, uma média, e aqui com relação à autonomia, e odômetro. Então assim, você não tem muitas informações, só temperatura do carro, e tanque de combustível, mas não tem conta giros, isso me fez uma falta tremenda, para ser bem sincero, com coisas que a gente acaba acostumando, mas enfim, não possui detalhes aí, com relação a conta giros, ponto curioso, né? Entretanto ele vem com um tweeter aqui posicionado, então você tem os tweeters aqui, então são seis falantes nesse carro, então são dois, quatro atrás, e aqui fazendo seis, então conceito muito interessante aí com relação ao C3, ele vem relativamente bem equipado, ainda não tem preço, mas o carro realmente trouxe aí, um refinamento bastante interessante, neste conceito aqui. Então ó, aqui só para a gente sair e finalizar o vídeo, para eu mostrar para vocês, que né pessoal, por enquanto, a Citroën ainda não divulgou os valores desse carro, a gente está estimando aí, que ele parta mais ou menos de uns 70 mil, e vai até uns 90 mil, eu acho que é o que vai custar mais ou menos, a faixa de preço aí, do novo Citroën C3, essa daqui é uma versão fio, com motor 1.0 aspirado, então em breve a gente vai tirar os nossos números, nosso teste instrumentado, para contar para vocês, o que a gente achou deste modelo de fato. Então pessoal, se inscreva aqui no canal, deixe seu like, e até o próximo vídeo, aqui do Falando de Carro.